Oitavo ano, ó, vamos falar um pouco sobre o plano cartesiano, tá? Então, ali no livro de vocês, ó, onde tá? Tá na página 218, ok? Então, página 218, plano cartesiano. Veja, o plano cartesiano é quando você tem uma reta na horizontal e uma reta na vertical. A reta na horizontal vão demonstrar os valores de x, a reta vertical vão demonstrar os valores de y. A gente chama também de eixo vertical e eixo horizontal. O eixo vertical e o eixo horizontal vão ter nomes específicos. Então, esse aqui a gente chama de abcissa, abcicha, se você lembrar. E esse aqui a gente chama de ordenada, ok? Então, são os nomes que a gente dá para o eixo horizontal e para o eixo vertical. Gente, o plano cartesiano foi criado por Descartes, tá? Depois, se você quiser dar uma olhadinha na parte histórica, ele foi criado para você trabalhar com localização. E aí, depois, percebeu-se muita função, muita funcionalidade no plano. Então, é para você localizar. O que acontece? Quando eu monto um plano, então, eu traço esses dois eixos, a interseção deles, esse ponto, é o ponto que a gente chama de zero, zero, tá? É o ponto que a gente chama de zero, zero, também chamado de ponto de origem. Também chamado de ponto de origem. Então, esse ponto de origem que eu estou falando é exatamente esse aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó, tá? É o pontinho de interseção, é o ponto de origem, tá? Vamos lá. Esse ponto de origem, zero, zero, depois disso, o que a gente tem que considerar? Porque cada um dos outros pontos, eles vão ter uma distância equivalente. Então, se eu marco um ponto aqui, eu vou marcar um ponto aqui, eu vou marcando pontos, e esses pontos, eles têm que estar exatamente igual, exatamente igual um do outro, certo? Então, marquei um centímetro da origem para marcar esse ponto, certo? Vamos dizer, para eu marcar o próximo ponto, eu tenho que pegar o mesmo tamanho, o mesmo tamanho. Se eu marcar aqui, tá? Se eu marcar aqui, então, eles têm que ter a mesma distância, que é para eu ficar dizendo assim, ó, essa distância tem que ser igual. Então, se eu marcar de um centímetro, vai ser equivalente a um centímetro. Se eu marcar dois, vai ser equivalente a dois. Isso tanto no eixo horizontal, como no eixo vertical. Tudo bem? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó lá, essa é uma imagem, então, do seu plano cartesiano. Eixo horizontal, eixo vertical, cada um distando exatamente a mesma coisa um do outro. Temos aí também a questão de primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Sempre no sentido anti-horário, tá? Então, eu pego esse como meu primeiro quadrante. Eu vou fazer a continuação de ordem no sentido anti-horário. Então, esse vai ser o meu segundo quadrante. Sentido anti-horário, esse vai ser o terceiro quadrante. Sentido anti-horário, esse vai ser o quarto quadrante, certo? Então, aqui o quarto quadrante. Beleza. Então, isso é muito importante, porque você tem que perceber uma coisa. No primeiro quadrante, talvez eu aproveitei e esqueci de falar, mas você vai se lembrar disso. Desse lado aqui, nós temos os positivos. Então, do lado, você de frente para o seu plano, do lado direito, você tem os números positivos. E do lado esquerdo, você tem os números negativos. Para cima, você tem os números positivos. Para baixo, você tem os números negativos. Então, essa estrutura, você também tem que se lembrar. Com relação ao plano cartesiano, você de frente para ele, à sua direita, números positivos. À sua esquerda, números negativos. Acima, números positivos. Abaixo, números negativos. Então, beleza. Lembrar o que eu preciso que vocês lembrem, preciso que vocês tenham isso. Se eu disser para você que existe um ponto no primeiro quadrante, ou uma localização no primeiro quadrante, lembre-se disso. Lembre-se que a sua localização vai ser positiva, positiva. Se eu estou falando para você que a sua localização é no segundo quadrante, ela vai ser uma posição negativa, positiva. Percebe que eu estou dando a informação primeiro do eixo horizontal, porque é assim que a gente faz. Então, a gente dá a informação primeiro do eixo horizontal e depois do eixo vertical. Então, quando você estiver no terceiro quadrante, o seu ponto vai ser um negativo negativo. Quando você estiver no quarto quadrante, ele vai ser um ponto positivo negativo. Então, leva em consideração essa questão. Então, quando você tiver uma dupla dessa, uma dupla de números, você vai estar falando de um par ordenado, onde você vai representar pelo parênteses e pelos números que estão marcados no eixo horizontal e no eixo vertical, ou seja, os números que estão marcados na abcissa e na ordenada. Então, o seu par ordenado sempre vem com essa informação, com esse modelo. sempre primeiro o x, depois o y. Vamos dar uma olhada aqui. Olha esse exemplo. O ponto A, eu tenho ele marcado no eixo horizontal, no 2, e no eixo vertical, no 3. Então, a indicação do meu ponto é 2,3. Olha o ponto B. Ele está no menos 3 para o eixo horizontal e está no 1 para o eixo vertical. Então, ele é o menos 3,1. Eu tenho as situações de que você vai ter os pontos exatamente sobre o eixo. Então, quando você tiver os pontos exatamente sobre o eixo, o outro é zero. Então, digamos, eu tenho um ponto exatamente no 3 na ordenada. O ponto x é zero. Então, o seu par ordenado fica 0,3. Aí, eu tenho o ponto 7 na abcissa. Então, o seu par ordenado é 7,0, porque ele está sobre o eixo. Seguindo, ele fala sobre o par ordenado. Olha como ele monta, enfim, toda essa situação. Olha lá. Ele dá outro exemplo. Fala sobre o posicionamento dos quadrantes. Segundo, terceiro, quarto quadrante. E ele vai colocando. Aqui no exemplo 3, ele fala sobre movimentação. 1,2 à direita, 2 à esquerda, 1 acima, 1 abaixo. Então, você consegue estar se direcionando a respeito dos pontos. Então, aqui entra o que a prof falou. Olha para o ponto G. Qual é o ponto G? É 2,0. Olha lá. 2,0. Por quê? Porque você tem ele marcado sobre o eixo. Olha o ponto H. O ponto H é 0,2. É 0,2. Porque o primeiro eu sempre indico o X e depois o Y. Certo? Isso é uma das coisas que a prof estava falando. Beleza. Temos aqui outro exemplo, marcando, enfim. Aqui ele diz que para as questões a seguir, você precisa desse desenho, dessa interpretação, baseado nesse plano cartesiano. Então, agora, eu peço que... É muito importante, é bem fácil, mas é importante que você saiba sobre essa questão de localização. Eu peço que você faça, então, esses exercícios do 1 ao 5, que ele está propondo. Do 1 ao 6, tá? Página 220 e 221. Para que você consiga ter a habilidade de localizar-se no plano cartesiano. Então, eu vou deixar aqui, ó, como tarefinha, para a gente estar fazendo. Então, eu vou marcar aqui, ó. Tarefa. Só um momentinho. Página 220. Opa! 2020. 200. Tarefa. Página 220. 221. Exercício 1 ao 6. Ok? É importante que você saiba sobre eles. Qualquer dúvida, a gente conversa. Até o oitavo ano. Muito bom! Tarefa. 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 Tarefa.